Todo ano é uma expectativa boa para esse dia na escola. Momentos antes da apresentação, aquele dever de mostrar, acenar, dizer ei, eu estou aqui para te ver. Do outro lado, as crianças, com aquele olhar, à procura da verdadeira razão de tudo isso, a mãe. Todos se encontram nesses olhares e é a hora de se apresentar. A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. Não demora muito, a lágrima cai. É tanta coisa passando pela cabeça nesse momento que só uma mãe de verdade sabe. Alegria por tudo que a gente faz e vê o retorno. Olhar o rostinho deles, igual a música disse, né? Quando ela nasceu, ela chorou e eu sorri. Acho que a vida é assim, ser mãe é assim, a gente sorri a cada momento. Mesmo que seja, dar vontade de chorar, a gente tá sorrindo. As avós, mães duas vezes, não ficam de fora da homenagem. Essa homenagem é emoção sempre, nunca para de ser emoção. Eu tenho um neto de 19 anos, acompanhei ele, estudou aqui, acompanhei ele em todas as festas, em todas as ocasiões. E agora tô com mais novo, de 8 anos também, que tô acompanhando. Isso pra mim é muito gratificante. A apresentação de Dia das Mães é um dos eventos mais importantes do ano nas escolas de ensino infantil. Pra esse diretor, a data merece todo o empenho. E não é à toa. Mãe é guerreira, mãe nasceu com a graça de Deus exclusiva de gerar vida. Então ela merece, a gente faz essa atividade principalmente pra despertar os filhos, pra entenderem que aquela mãe, que às vezes você pergunta, o que seu pai faz? Trabalha, e sua mãe? Não, ela fica em casa. Fica em casa, ele não entende que ela trabalha muito mais do que o próprio pai. A maternidade é um divisor de águas na vida de qualquer mulher. Durante 9 meses, a gente nutre um amor por um serzinho que a gente nem conhece, mas que quando nasce, ele é tão pequenininho, causa um verdadeiro tsunami na nossa vida. É ou não é verdade? Mas se tornar mãe nos dá uma oportunidade única, a de cumprir com o maior mandamento de Deus, o de amar aos outros, como a ti mesmo. Eu sinto por elas, talvez até mais do que eu sinto por mim, talvez até mais do que eu faria pra mim. E ao mesmo tempo, é tudo muito complicado também, porque você quer apresentar o mundo, quer ensinar o mundo, mas quer proteger do mundo. Ela é minha amiga, minha melhor amiga. É, mas viver a maternidade não é fácil. Não é conto de fadas, não é um mundo cor-de-rosa. E às vezes, ou muitas vezes, precisamos passar de chatas. Ela me chama bem a atenção, principalmente com nota, essas coisas. A nossa mãe fica repetindo, vai lavar a louça, vai tomar banho, vai tomar banho. Aí a gente fica falando que é chato, chato, chato. Mas quem tá certo nesse ponto? Minha mãe. Só que de chatas, não temos nada. Educar o nosso filho pro mundo é literalmente uma responsabilidade social. E que responsabilidade? Se você educa seu filho com amor, nos princípios, no valor, é a melhor coisa que nós temos. A gente tem essa missão de ser mãe. Eu falo pra eles que Deus me deu essa responsabilidade de ser mãe, de educá-los, de criá-los pro Senhor. Pra eles serem pessoas de Deus e pessoas que realmente façam uma diferença positiva nesse mundo. E a recompensa do esforço dedicado ao educar vem nos pequenos detalhes. E eu fico mais feliz em receber um elogio por eles do que por mim mesma. O que essa mamãe representa pra você? O amor. Ô, papai, tá vendo? E pra você, Ariane, o que sua mãe representa? É, ela foi quem me criou. Se não fosse por ela, eu não estarei aqui. Você ama a sua mãe? Sim. Muito? Muito. 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 Legenda por Sônia Ruberti